No dia eu até fiquei sabendo a partir das 6 horas da tarde que ela tinha saído, a avó pediu para levar as meninas ao centro da cidade para comprar presente para elas, que a Júlia tinha feito aniversário recente. E ela deixou as duas crianças com a avó e foi resolver os problemas delas. Então daí ela não foi mais vista. E a gente, a partir desse horário, que eu fiquei sabendo, a gente começou as buscas, começando pelo local da igrejinha, porque ela tinha um acontecido anteriormente, e ela foi encontrada nessa região. Então a gente resolveu procurar por lá. Então isso significa que essa mulher, a avó, já sumiu uma vez? Já, eu acho que tem uns 5, 6 meses atrás. Ela teve um surto desse e a gente encontrou ela após uns 3, 4 dias, bem debilitada, na mesma região que a gente estava onde fazendo as buscas. E como está o coração de pai nesse momento? É muito difícil, né? Você está ajudando nas buscas também? Cara, não tem explicação. A gente fica até meio angustiado de falar, porque a gente vê uma cena dessa, a gente vê em novela e filme, e parece que até a gente pensa, nunca vai acontecer comigo. A gente fica naquele treinamento, se acontecer comigo, eu surto. E realmente a gente surta mesmo, que dentro do dia que a gente está, a gente cansa, mas não pode parar. A gente está o tempo todo atrás, correndo, mas não tem nem explicação, a gente não sabe nem o que falar. Com informações da família, da polícia, como que estão essas buscas nessa região? O que vocês utilizaram? Bom, o Corpo de Bombeiros, desde a sexta-feira, está empenhado nessa ocorrência. Nós já deslocamos nessa região de Goianápolis, realizamos buscas terrestres no local, visitamos chacras vizinhas, passamos informações desse desaparecimento, pedimos qualquer auxílio às pessoas, que caso vissem a senhora com as crianças, ligassem no Corpo de Bombeiros 93 e também fizemos varreduras lá com cães, farejadores nessa região, nesse quadrante, onde foi delimitado, que supostamente é vestígios de roupas das senhoras, questão de materiais que elas utilizaram para alimentar. A gente fez esse quadrante na sexta-feira com os cães e com o nosso drone. E foi um trabalho incansável, né, Leonardo? A gente permanece nessa operação, mandando equipes para o local fazer, continuar nessas buscas, tentando localizar as senhoras e mais as crianças. Inclusive ontem, a gente teve uma outra situação que poderia as crianças estar no milharal, nós imediatamente deslocamos até o local com nossos cães, o pessoal em busca terrestre também, fizemos todo esse quadrante para poder tentar localizar as senhoras e as crianças, mas infelizmente já era um período noturno, a gente ficou lá no período da tarde até a volta de 11 horas da noite, mas foi batido esse quadrante e não foi localizado ninguém. Inclusive hoje as buscas retomam com a ajuda de um outro drone, né? Sim, nós temos um drone também que está saindo de Goiânia, que já tem uma capacidade melhor de visualização, ele já tem capacitor térmico para poder fazer essas verificações com mais consistência. E aí E aí